Pela Rodovia Veraldo Martins, o caminho leva a Alter do Chão, mas o que queremos hoje é algo diferente. Aproveitar o feriado e ir até o município mais próximo a Santarém. Vamos utilizar o ramal do Jatobar. Na entrada, já sabemos que 16 quilômetros nos separam do nosso objetivo. Bom, agora o nosso desafio é seguir nessa estrada até Belterra. Passei por aqui já há alguns anos atrás, não sei se as condições da estrada são as mesmas que eu encontrei há algum tempo atrás. Mas vamos assim fazer desse feriado um dia diferente. De oito anos para cá, a situação mudou bastante. A estrada que era precária deu lugar a um piso melhor estruturado. Com poucos buracos pelo caminho. Dá até para aproveitar o cenário bonito uma manhã ensolarada. O ambiente, que era de casas bem simples, hoje se vê obras sendo levantadas em construções mais modernas. Uma demonstração de que a área está sendo ocupada por gente da cidade. Mas é a natureza que nos faz parar. Paraísos, como enfatiza a placa, aparecem do nada. É a senha para uma contemplação. E vamos nós, sem maiores atropelos. Bom, na verdade, essa estrada aqui do Jatobá, ela está numa situação bem melhor do que eu vi cerca de oito anos atrás. Quer dizer, o que vale mesmo é optar por uma situação diferente para se chegar até Belterra. Porque a estrada até está bem demais. Bem acima da expectativa que eu criei para fazer esse percurso entre Santarém e Belterra. Em pouco tempo, já estamos chegando ao asfalto. É Belterra, também conhecida como Vila das Seringueiras. Numa alusão ao tempo em que a cidadezinha era a segunda vila construída pelo empresário norte-americano Henry Ford. Com o propósito de transformar a Amazônia num centro exportador de borracha. De carro, tem-se uma visão panorâmica do arrojo da Companhia Ford, que na primeira metade do século passado implantou no meio da selva amazônica uma estrutura como havia poucas em todo o território brasileiro. Com um pouco de tempo, dá para conhecer as residências construídas com o rigor dos padrões americanos daquele tempo. As vilas de funcionários de Ford, com os prédios que davam suporte técnico ao projeto, considerado ou usado demais para aqueles tempos. Do centro de Belterra, a ideia. Bom, como a viagem de Santarém até Belterra foi um pouco devagar, aliás, foi devagar, assim, um sentido de aventura, até porque a gente imaginava que fosse um pouco mais difícil o trajeto. Então, como foi rápido demais, a gente vai aproveitar para ir até a praia de Pindobal, que é a única aqui nessa região que existe areia durante o inverno e o verão. Mais estrada de chão para justificar a intenção de se aventurar no feriado. Aliás, foi o melhor pedaço. Deu para curtir o visual que fez o rio se confundir com a floresta. Até que... Pindobal. Praia de qualidade da beira do rio Tapajós. Lugar de gente que quer sossego e tranquilidade. O lugar abriga uma comunidade de cerca de 150 pessoas. Nessa época do ano, no auge do verão, o nível do rio fica bem baixo, o que provoca uma imagem onde se sobressai o branco da areia. Areia de se perder de vista. Mas, mesmo assim, a água mostra o seu poder de sedução. É impossível não querer andar no limite entre a areia e o rio. É como justificar ter vindo num lugar como esse, que é da natureza a maior parte do tempo. Pindobal. Um lugar onde o tempo não tem pressa. E pressa pra quê? Pindobal. 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 Obrigado.